Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Surial e estou aqui mais uma vez para dizer para vocês que hoje vou montar exemplos de mais ou menos 5 looks que eu vou levar para a viagem para servir de exemplos para vocês, como é que eu me organizo durante a viagem para poder me vestir bem. Vem comigo se vocês quiserem ver esses looks. Oi, eu aqui de volta para poder dizer a vocês que quando eu me organizo para a minha viagem eu presto atenção nos lugares que eu vou e as roupas essenciais que eu preciso para poder ir para esses lugares e as atividades também que eu irei fazer. Se eu penso em caminhar ou fazer alguma atividade física que possa ter em um hotel ou uma academia, eu sempre levo uma roupa de ginástica ou algumas roupas de ginástica. É bom levar roupas que sejam mais leve para não ocupar muito espaço na mala. Então eu optei por uma camiseta leve, preta, um short. E a gente não sabe se o ambiente que eu vou vai estar frio ou não, aí eu estou levando também uma jaqueta porque se estiver frio não vai impedir as caminhadas. Então o look completo é este. O short, a blusa e a jaquetinha. Se vocês quiserem ver esse look vestido em mim, basta vocês olharem lá no Instagram que eu vou estar postando quando eu for usar esses looks, tá bem? Vamos para o próximo. Básico mesmo é ter, claro, uma calça jeans. Por que uma calça jeans? Além de ser super moderna e combinar com tudo, a calça jeans também lhe ajuda no frio, serve para você usar com um rosto forte fino, com uma roupa mais despojada. Então eu estou levando essa calça jeans, que é básica, e também, que é básico, é uma blusa branca. Super combina calça jeans com uma blusa branca. Toda mulher, todo homem também, tem que ter em seu guarda-roupa uma calça jeans e uma blusa branca. Agora vocês prestaram atenção que tecido na mala se amassa. Como é que vocês vão fazer para levar de forma que não amasse? Eu já tentei de várias formas, mas sempre amassa. Então a solução que eu tive foi... Comprei um ferrinho. Olha como é super prático, pequenininho. E esse ferrinho não ocupa espaço nenhum. É super leve. E olha como ele faz. Tá vendo como é legalzinho? Ele também é a vapor. Eu coloco a abrinha aqui e passo a roupa. Quando eu não estiver mais usando ele, eu vou, fecho ele, dobro, aí ele se fecha e guardo ele. E assim eu mantenho todas as minhas roupas bem passadinhas durante a viagem, sem ocupar espaço na mala. E também eu não preciso deixar de levar as roupas que eu quero, por conta que vai ficar amassado. E se eu mandar passar nos lugares, também sai muito caro. Então eu preferi investir num ferrinho de passar roupa, que é super prático, maneirinho. E eu posso levar para qualquer viagem. Tá aqui o meu ferrinho. Todos esses looks que eu estou dizendo a vocês, eu vou estar postando no meu Instagram, vestindo ele. Básico também é você levar um casaco quentinho para você usar. Um ovário, que eu estou dando como exemplo um casaco. E aqui é uma cor bem sóbria, que você pode usar com qualquer cor de roupa que você for usar. E também uma calça leg. Eu gosto muito de usar a cor preta na calça, porque também serve com qualquer blusa que você for usar. Então esse seria o terceiro look. E que a gente pode se combinar. Todas as roupas que a gente leva, a gente pensa naquele look inicial. Mas a gente sabe que ao longo da viagem, a gente pode usar o mesmo look. Ou fazer as adaptações. Aí tem o look praia. Chegou a vez do look praia. Vocês viram no meu vídeo que eu já postei para vocês os acessores. Quando eu separo os acessórios, eu separo acessório noite. Eu separo acessório dia. Eu separo acessório praia. Também não poderia faltar acessório para a piscina. Pra ir pra praia também, eu vou levar um biquíni. Mas pra piscina de hotel, geralmente, eu gosto de maiô. Então eu tô levando um maiô. Pra poder usar na piscina. E com ele, eu tô levando um vestidinho. Pra poder usar e ficar à vontade. Aí o próximo é este aqui. Que é básico. E fica super elegante. E eu acredito que você vai usar várias vezes durante a sua viagem. Uma calça preta. Esta é uma calça mesmo. Não é leve. Uma camiseta preta também. Pra colocar por dentro. E o grande tchan desse look. Que vai lhe deixar assim. Super com cara de linda. Elegante. E chique. É este blazer. Um blazer branco. Que tanto ele vai deixar. Se você colocar ele com uma calça jeans. Você vai ficar um chique despojado. Como se você colocar ele com a calça preta. Você vai ficar bem mais elegante. Pra poder você sair à noite. Então assim. É uma ótima escolha. Ter um blazer no seu guarda roupa. E levar ele para a sua viagem. Eu escolhi. Eu tenho um blazer preto. E tenho de outras cores. Mas eu escolhi levar o blazer branco. Estes foram os 5 looks. Que eu organizei para vocês. Claro que na viagem. Eu estou levando bem mais looks. Mas aí ia passar muito tempo. O vídeo ia ficar muito longo. Então vocês vão poder estar acompanhando as roupas. Que eu vou usar. Se vocês quiserem. Lá pelo meu Instagram. Ou nos vídeos e vlogs. Que eu vou estar fazendo. E os acessórios. Vocês sabem que eu já fiz um vídeo. Mas assim. E os sapatos. São vários sapatos. Eu já cometi esse erro. Eu já viajei com uma mala de sapato. Porque eu amo sapato. E eu gosto. Mas eu percebi que não precisa ter vários sapatos. Pra poder usar na viagem. Assim como as bijuterias. Se a gente levar em grande quantidade. Muitas vezes você não vai usar sapato. Ou a mesma coisa. Então o que é que eu escolhi. Eu escolhi um muller. Que você pode usar. Tanto de noite. Como de dia. É super confortável. Esse sapatinho aqui. Também não faz calo. É prático. O importante é ter o conforto. Lembrando que você vai pra uma viagem. Muitas vezes você entra na aeronave. Com um sapato alto. E fica desconfortável. E precisa ter outro sapato pra trocar. E o muller é uma ótima opção. Deixa o pezinho quentinho. E não faz calo. Também. Básico. Esporte fino. É um tênis. Esse tênis. Não é um tênis de fazer atividade física. É um tênis que você pode usar. Tanto à noite. Como ao dia. Pra montar diversos looks. Eu posso usar com este blazer. E vai ficar. Muito legal. Como eu posso usar com uma calça jeans. Também vai ficar super legal. Então eu vou levar um tênis. Que é este. Eu vou levar, claro. O tênis que se eu for caminhar. O tênis que é de atividade física. Vou levar a sandalinha. Que é básica. Que a gente precisa levar. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Uma sandalinha básica. Pra ir pra piscina. Pra ir pra praia. Pra passear. Pra ir lanchar. Que eu gosto muito dessas sandalinhas. E a gente vai diversificando as roupas. Com as combinações. E também. A dica final. Pra vocês. Que eu fui aprendendo ao longo. Das coisas. Das viagens. Das combinações. Porque eu amo muito. Gosto muito de moda. E vou sempre estudando. Já fiz também. Inclusos. É que. A gente não precisa ter muitas roupas. A gente precisa saber combinar. E ter acessórios. Como óculos. Como tiaras. Como umbrincos. Como encharpes. Como lenços. Então. O que vai mudar muito o seu look. É ter peças. Que você possa diversificar. Com seus lenços. Pra colocar no pescoço. Pra poder montar o seu look. E eu tô levando alguns. Que vocês vão me ver. Montando. Nas combinações. Tem de vários tipos. Vocês só vão saber. Quando. Eu usar. Mas eu tô tentando mostrar. Pra vocês. Que as cores são variadas. Porque se eu usar. Com uma blusa preta. Eu posso usar o rosa. Eu posso usar o de gatinho. Eu posso usar o mais escuro. Dependendo da forma. Que eu usar. A roupa vai ficar. Mais social. Vai ficar mais alegre. Então. Isso aqui é a grande dica. Que eu dou pra vocês. Tenham lenços. Tenham. Charpes. Tenham. Óculos variados. Pra vocês estarem diversificando. Com looks de vocês. Espero que vocês tenham gostado demais. Esse vídeo. Que é sobre looks de viagens. Com essas dicas. Que eu estou passando. Pra vocês. Que são dicas. Que são feitas. Num dia a dia. Da minha vida. Que eu vou passando. Pra vocês. As coisas que eu fui aprendendo. Ao longo dela. Que eu. Quero mostrar. Pra vocês. Que a gente consegue viajar. Com pouca roupa. Ou com. Uma quantidade de roupa. Razoável. E a gente pode estar. Bem vestida. Todos os dias. Pra tirar as nossas fotos. Pra você. Que gosta de tirar foto. Como eu. Que ama. Montar looks variados. Vai aprendendo. No dia a dia. Na prática. Fazer as combinações. Pra tudo ficar legal. Aí vocês vão acompanhando. O meu dia a dia. Quando eu for montando. E assim. Vai começando. A fazer em casa também. E recombinando. Tudo que vocês tem no guarda roupa. Eu acredito. Que vocês tenham muita coisa no guarda roupa. Porque ao longo da vida da gente. A gente vai acumulando. Algumas coisas. E vai completando. O nosso guarda roupa. Então é isso gente. Mais uma dica. Antes da minha viagem. Que a minha viagem está chegando. O dia tão esperado. Então eu vou passando pra vocês. Não deixem de assistir. O próximo vídeo. Que é onde eu vou estar montando. A minha mala. Com todas as coisas. Que são essenciais. Para mim na viagem. Então assim. Um grande abraço. E se vocês gostaram desse vídeo. Compartilhem. Deixem o like. E se inscrevam no canal. Deixem dicas. Comentem. Eu agradeço bastante. Pela atenção de todos. Um grande abraço.